Alguém viu o Cadu por aí? Alguém pode ligar pro Samu? Rapaziada, tá rolando, hein? Rolando o que, parceiro? Mochila, bolso, o anel, tá rolando tudo, tudo pro dinheiro. Dá ele. Por quanto custa o anel? Quer dizer, o anel... 3 mil... Não, o anel 115. Rapaz, tá barato, hein? 115 dólares reais? Tá barato, tá no precinho de reais, reais. Aqui a gente não tá nos dólares não, cara. Olha só. Não, 115 reais eu digo, né? 115 reais mesmo, tipo... Mil, mil, mil. Ah, não é pesquisa. Ah, tá enganando o cliente, tá enganando o cliente, tá enganando o cliente. Prochila, bolso, tá querendo o quê? Puxa, pá, mão pra cima. Ô, coronel, vai querer o quê hoje, hein? Toma aí, gente, eu vim pagar a conta, pô. Meu Deus, que contagia. Eu chego o carro do dão, ela vende o cocão. Rapaz, 115, tá certo? Gente, o anel dele tá barato, achei. Vocês são o nome desse carro aqui? Qual carro? O azul? O azul, tirou a pensar depois.